Fala, Nação Azulina, CSA Povão, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pra gente falar sobre a saída do Márcio Araújo. Márcio Araújo não é mais jogador do CSA. Nosso volante capitão acaba de deixar o CSA rumo ao esporte, né? Rapaziada, esse assunto, ele foi disseminado no dia de ontem, mas começou um sábado à noite. Após o jogo do CSA, surgiu o primeiro rumor, vindo lá da imprensa especializada no esporte, né? A imprensa de Pernambuco, que cobra o esporte, falando que entre esporte, Márcio Araújo e seu agente, já estariam tudo acertado, tudo resolvido. Inclusive, bases salariais, tempo de contrato, essas coisas. E faltava apenas a diretoria do CSA liberar o jogador, né? Daí, foi perguntado ao presidente Rafael Tenório se ele tinha conhecimento dessas informações. E ele falou que até aquele exato momento, até ontem, não havia sido procurado nem pelo jogador, nem pelo esporte a respeito desse negócio. Só que, agora há pouco, há mais ou menos uma hora atrás, eu estava ouvindo a Gazeta de Alagoas e o nosso querido Arnel Oliveira falando o seguinte, o presidente, em tempo real, está indo agora para o CT se reunir com o Márcio Araújo, isso agora há pouco, há mais ou menos uma hora atrás, para definir esse assunto. Fica ou não fica? Então, nesse exato momento, agora houve o desfecho e o presidente falou que o Márcio Araújo está deixando o CSA. Então, houve esse acerto entre CSA e jogador. Muitos falam sobre a questão da multa rescisória. Rapaziada, não há multa rescisória de jogador saindo da B para A nesses casos, principalmente jogadores com a idade do Márcio Araújo. Eles não fazem contrato com multa rescisória saindo da B para A. Geralmente é estipulado multa nesses contratos para sair de B para B, mas de B para A ou de B para fora do país, nunca se é colocado multa na maioria das vezes, a não ser jogador de base, jogador que tenha vínculo com o clube desde sua infância e tudo mais. Isso sim, aí sim é colocado multa rescisória, mas para jogadores que acabaram de chegar, jogadores veteranos como o Márcio Araújo acabou de completar 36 anos, não havia multa rescisória para isso. Eu estou vendo muita gente aí exigindo que o CSA tivesse cobrado a multa, mas não tem multa nesses casos, entendeu? O CSA fez um contrato com o Márcio Araújo sem multa rescisória saindo para um time de Série A. Então, para nós, para nós torcedores, qual a perda? Para nós, CSA, a torcida é o CSA. Qual a perda principal? Esqueça esse negócio de multa, não tinha, certo? É com relação à perda técnica dentro de campo. O Márcio Araújo era líder do time, experiente ali, bom na saída de bola, errava pouquíssimos passes, dava uma tranquilidade ali na saída de bola. Um cara muito experiente. Além de ser um jogador de grupo e tudo mais, um cara que sempre ajuda, favorece o elenco, um jogador como o Márcio Araújo. E fazia um bom papel no CSA, certo? A nossa perda vai ser técnica, dentro de campo, e não com relação a uma multa que porventura existisse, uma multa irrisória, que nem existiu, entendeu? Então, vamos focar nesse quesito. O CSA precisa agora se reforçar, mas de forma muito contundente nessa posição. O CSA tem proposição. Marquinhos, Iago, Giovanni, mas precisa, Cedric também que joga nessa posição, mas precisa, assim, repor essa falta agora, essa ausência do Márcio Araújo, com uma peça que venha do mesmo perfil, experiente, não tão velho como o Márcio Araújo, de preferência um jogador de 30 anos para baixo, mas que tenha qualidade, seja jogador de grupo, esteja sim em condições de vestir a camisa do CSA para essa retomada que o CSA pretende no campeonato, certo? A perda é técnica, é dentro de campo, não financeira, porque nem muita existia, beleza? Então, assim, o CSA, lembra que, há um tempo atrás, foi atrás do Jonathan Gomes, o presidente do esporte, estava reclamando pelo Brasil todo de que o Goiás também estava indo atrás de um jogador do esporte, que o Cruzeiro trouxe, levou dois jogadores, estava querendo mais jogadores do esporte, se falou até que, ah, porque não leva a Ilha do Retiro, então, o presidente do esporte é hipócrita que é, hipócrita, hipocrisia total, o cara mais lavada do mundo veio aqui buscar um jogador de um time, que estava empregado, estava empregado em um time, então, hipocrisia reina naquelas bandas lá, mas isso faz parte do futebol, ninguém está lamentando nada aqui, e nem precisa lamentar nada, o CSA é gigante e segue a sua vida com o Semmárcio Araújo, beleza, rapaziada? Então, clica aí no like, fortalece demais o canal, se inscreve, você que ainda não é inscrito, e recado para os nossos diretores, contrata, irmão, contrata, camarão que dorme, a onda leva. E aí 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 E aí